Oi gente, como é que vocês estão, hein? Vocês estão bem? Hoje é um dia de muita organização por aqui, olha só. O Adilson tá tirando todo o sofá do lugar, limpando tudo, mas antes de eu mostrar pra vocês o que tá acontecendo por aqui, já vai deixando seu like, se inscreve no canal, né? Se você ainda não for inscrito, deixa aí seu comentário pra gente bater num papo. Eu vou mostrar pra vocês o que tá acontecendo aqui em casa hoje. Hoje é um dia que está um friozinho, chuva, aí o que a gente tá fazendo? Tá dando uma organizada na casa. O Adilson já tirou todas essas partes aqui do sofá, tá limpando tudo, e a limpeza do sofá ele tá fazendo com pano úmido, gente, muito fácil de limpar. Aí ele tirou essas partes aqui também, limpou tudo por baixo, já limpou aqui a mesa de centro, ó, os puffs estão pra cá. Ontem a gente fez uma noitezinha do cinema aqui, então ele tava limpando, né? Cai pipoca, cai farelo, cai as coisas, ele tava limpando tudo. Ele tá limpando o piso, e aí ele tá usando a limpadora de pisos, a FC7. A gente ainda tem aqui, ó, a mesa de jantar, gente, tá? De ponta cabeça a gente tem ela pra limpar. Temos o lavabo pra limpar. O restante da casa não tá tão sujo, porque o robô anda trabalhando toda noite aqui. Essa noite a gente não colocou ele pra trabalhar, porque a gente ia passar a limpadora de pisos. Eu acabei de ver que eu limpei essa porta aqui, ó, esses dias. E olha o jeito que tá, vou ter que dar uma limpadinha nela aqui também. O que eu fiz de mudança? Eu tinha um gaveteirinho que ficava o leite em pó e o chocolate em pó em cima, só que ele era de uma cor escura. Aí eu peguei essa bandejinha aqui de bambu e coloquei em cima, eu achei que ficou muito mais arrumadinho, e deixei do lado da bandeja aqui, ó. Nessa bandeja eu deixo açúcar, deixo a mantegueira, inclusive eu preciso abastecer ela, deixo a meleira, a garrafa de café, deixo meu bambuzinho ali, e também deixo uns biscoitinhos. E aí, estavam uns vasinhos de flor aqui, mas tava me irritando porque tinha muita flor. E aí eu tirei do lado de cá e organizei toda essa parte aqui pra cá. Aí eu deixei só essas plantinhas aqui, acho que é suculenta, né? Esse vasinho aqui, ó, tinha um pezinho de feijão, que ele, né, foi de arrasta, esse daqui é um artificial. E aí, eu coloquei essas outras plantinhas pra cá. Gente, mas eu não acerto essas plantinhas aqui, ó, essa daqui inclusive já tá bem murcha, eu não sei se ela já foi de arrasta ou não. E essa outra aqui, essa daqui eu tenho faz tempo. Aí eu coloquei tudo do lado de cá, assim ficou plantinhas pra cá, só aquelas ali na janela, e os potinhos todos organizadinhos aqui. O Bruno tá perguntando se eu já falei daquela planta ali. O que que você acha que eu preciso falar daquela planta ali? O que que você acha? O que que você acha que eu preciso falar daquela planta ali? Que ela tá de arrasta pra cima ou não? Ah, ela não tá de arrasta pra cima. Ok. Então é isso, eu vou agilizar essa limpeza aqui, vou dar uma limpadinha no fogão, né? Como eu disse, não tá muito sujo, tá bem facinho de limpar. E aí, eu tenho previsão de receber uma compra da Shopper, agora são 15 pras 10. A minha previsão de receber essa compra é entre 10h30 e 1h30. Então eu quero deixar tudo organizado e aí eu gravo pra vocês. E a compra é fresh, então vai vir, eu comprei bastante fruta, legume, comprei algumas verduras e aí eu quero deixar tudo organizadinho já. E aí eu mostro pra vocês essa compra, né? Tem, acho que, presunto, queijo, algumas coisas assim, porque eu tô programando de fazer uma lasanha semana que vem. Pra hoje à noite eu quero fazer o medalhão com pimenta, né? Com aquele molhinho e quero fazer um risoto. Acho que vai ficar bem legal. E aí eu gravo pra vocês tudo certinho. Vou tirar o pudim aqui, vou dar uma limpadinha na cozinha. Já tá bem organizada, a casa não tá muito suja, né? O Adilson tá seguindo lá, né? Com a organização do sofá e tudo mais. E aí eu venho mostrando pra vocês. Durante o dia o que a gente vai fazendo. Ah, e as carnes, ó, o medalhão eu também tinha comprado na Shopper. Aí eu já deixei eles aqui, ó, pra descongelar. O certo seria descongelar na geladeira, né? Mas eu não tirei antes. Então se eu colocar na geladeira ele não vai descongelar, tá? Mas tá tudo bem, não tá um dia muito quente hoje. Vou limpar também, gente, esse beiral da janela aqui que dá uma terra. Uma terra terrível. Uma dica que eu vou dar pra vocês, muito boa. E eu recebi essa dica de uma seguidora, tá? Sabe panela que a gente faz fritura e fica essas gorduras aqui, ó? É colocar ela pra esquentar sem nada mesmo, sem água. E ela vai ficar pelando. Aí você vem com a buchinha e vai tirando. E a esponja que eu gosto de usar bastante pra esse tipo de gordura é essa daqui, ó, da Scrub Daddy. Ela é muito boa, muito boa mesmo. Eu deixei ela aqui na pia. Aí tô esquentando bem a panela. E ela vai ficar bem quente, ela já tá fervendo. Aí a gente vai lavar ela direto assim e sai muito mais fácil essa gordura aqui, tá? Porque essa gordurinha é bem chata de tirar. Então fica essa dica aí pra vocês. Só precisa tomar muito cuidado, porque fica extremamente quente mesmo. Essa aqui ela já tá bem manchada. Não é nem só a gordura. 20 pra meio dia e agora que nós terminamos o andar de baixo, gente. Pensa, tudo limpinho. Limpei aqui a porta da geladeira, né? Limpei micro-ondas, forno. Gente, vocês não tem noção? Tudo tão limpinho. Já esvaziei a lava-louça. Já sequei a louça que estava no escorredor. Já lavei mais alguma coisinha. Fogão limpinho, tudo limpinho. A Luna tá dando uma choradinha porque ela tá presa. Por quê? Acabou de chegar a compra da Shopper, né? Aí nós vamos abrir agora. Lembra que eu falei aquela compra fresh? Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Nossa, o Adilson falou não é muita coisa. É bastante coisa sim, ó. Bastante caixa, ó. Eles deixaram já aqui tudo certinho. Agora nós vamos abrir. É fruta, legume, verdura, algumas coisas geladas. Então tem que abrir logo. E o que eu vou fazer hoje? Como já tá bem tarde, eu não quero sujar a casa, a cozinha. Tudo que eu limpei, porque a noite nós vamos fazer um jantarzinho. Eu vou pedir almoço hoje. Eu vou pedir alguma... Gente, olha minha blusa toda manchada. Blusa de dona de casa. Eu ia colocar roupa de ginástica hoje, mas tá tão frio, tão frio, que eu decidi colocar calça jeans que era mais grossa, né? E eu recebi esse jogo de panela aqui, maravilhoso, da Frigigold. Inclusive, gente, eu vou deixar aí pra vocês o link na descrição. E é um jogo que é uma frigideira e três panelas. E é claro que eu tinha que mostrar pra vocês. Eu já estava ansiosíssima e precisando de boas panelas mesmo aqui em casa. E essas aqui são incríveis. Tirei todas as panelas já da caixa, as tampas e tudo mais. E olha só como que ela vem. Ela vem assim, ó. A tampa maior já vem colocado aqui o puxador dela. Inclusive, gente, que puxador, né? Que puxador maravilhoso. E aí as outras tampas, ela vem com ele desencaixado. E vem tudo aqui, ó, certinho. Pra gente colocar. Aqui, as alcinhas, né? De silicone. Pra gente colocar aqui nela, ó. Aí a gente encaixa. E, gente, eu amei. Porque ela é desse formato aqui, ó. Que não tem problema de ficar desencaixando a alça de panela. O Adilson fica extremamente irritado, né? Quando fica desencaixando a alça de panela, ele fica bem irritado. Então, aqui, ó. Ó que maravilha. Não vai ter esse problema. Gente, eu amei. E, pra frigideira, ela tem esse tipo de alça aqui. Que eu achei extremamente interessante. Ó, com um cliquezinho aqui. Você prende ou solta a alça na frigideira, ó. Aqui ela tá destravada. A gente encaixa aqui. E fez assim. Pronto. Tá presa. Ah, quero soltar? Então, a gente aperta aqui. E solta. E isso é bom porque pode colocar ela no forno, né? Gente, interessantíssimo! Ela pode ir na lava-louça. Já gostei. E a ideia dela é, pra uma alimentação mais saudável, você não precisa utilizar absolutamente nada de óleo. E a gente vai testar, né? A gente vai ver se a gente realmente não precisa utilizar óleo com ela, tá? Eu tava vendo aqui o revestimento dela, né? Cobertura em mármore e titânio antiaderente. Chique, né? Ó, detalhes que eu gostei, tá? Só pra mostrar pra vocês. Aqui, a frigideira, ó. Ela tem esse acabamentinho aqui, né? Esse biquinho. As panelas, além de ter o furinho aqui, ó. Por questão, né? De vapor e tudo mais. Na lateral, ela também tem esse pequeno recortezinho dos dois lados, ó. Eu achei interessante. Talvez até dê pra escorrer uma massa, alguma coisa. Não sei. Mas talvez dê, né? Quem sabe? Vamos ver aqui, ó. Porque, na verdade, ela é pra vapor, né? Ah, não. Ela é bem fininha. Não vai dar não. Ela é um espacinho bem pequenininho, ó. Pra não pegar pressão. Porque, né? Essa borracha aqui, ó. Eu imagino que ela deva ter um cozimento bem incrível. Porque ela veda bem, eu acho. Não sei. Vamos ver. Mas, ó. De antemão, assim, ó. Amei. A primeira impressão é maravilhosa. Mas aí, a gente vai testar. Vou colocar aqui os puxadores. Eu vou pesquisar sobre a cura dela. Se tem que fazer ou não. Eu conto pra vocês. E aí, a gente vai testar. Bora pro teste. Fazer um almoção aqui maravilhoso. Eu queria, porque eu queria, testar a panela. Aí, eu coloquei a frigideira aqui. E ela tá no fogão de indução. Ela funciona na indução. Aí, eu falei, o que eu vou fazer, né? Eu queria fritar um ovo. Mas os meninos queriam panqueca. O Adilson falou, ah, faz panqueca. Eu sempre tenho que untar a frigideira com manteiga, né? Porque, senão, ela dá uma grudada. Só que aí, a manteiga que fica, né? Fica em contato com a frigideira. Mas não fica em contato com a panqueca. Ela acaba queimando. E aqui, eu não fiz nada. Não passei absolutamente nada. E, gente. A panqueca tá, assim, dançando na frigideira. Vocês não fazem ideia. Maravilhosa. E perfeita, perfeita. E aí, eu gostei do tamanho dela. Eu consigo fazer três panquecas de uma vez. Faço três um pouquinho menor. Ao invés de uma só. E aí, eu acho que vai mais rápido também. Ó, só pra vocês terem ideia. Vamos soltar ela, ó. Perfeita, né? E rapidinho. Gostei, hein? Gostei bastante. Ó. As três panquequinhas aqui maravilhosas. Quinze pra cinco. Terminei de arrumar a mesa. A mesa toda arrumada. Vou mostrar pra vocês em detalhes. E eu vou tomar um banho. E aí, eu vou buscar minha avó. Vou pedir pro Adilson buscar. Enfim. Mas eu vou agilizar aqui. O Bruno já tomou banho. Adilson já tomou banho. Aí, só faltam os meninos tomarem banho. E eu também. E a Luna tá regaçando de brincar por aqui. A Luna é doida. A mesa ficou assim. Eu coloquei esse prato aqui. Eu gosto bastante dele em cima desse jogo americano escuro. Que ele aparece bastante. Coloquei o guardanapo. Porta guardanapo. Esse daqui também faz parte desse jogo. O talher eu não tinha dourado pra oito pessoas. Eu só tinha pra seis. Então, eu tô utilizando prata mesmo. Taça de vinho. Uma taça de suco e água. Eu não sei se essa daqui é a ordem correta. Se a de água é pra dentro. E a de vinho do lado de fora. Mas, enfim. Deixei assim mesmo. E agora, eu vou correr tomar banho. Ó. Eu achei que a mesa ficou bem bonita. Achei que ficou bem, bem legal. Já tomei banho. Agora, eu vou começar a preparar a comida. Não vou conseguir começar a preparar o risoto. Porque o Adilson foi buscar meu pai, né? Foi buscar minha avó. E ele tem que abrir o vinho pra mim. Mas, eu vou colocando a batata pra cozinhar. Eu já tô separando as coisas. E ó. Roupinha basiquinha, tá? Coloquei calçadinhos mesmo. Blusinha básica. E é isso daí. O cabelo eu não sequei. Não gosto de secar. Não uso fonte de calor. Meu cabelo já tá detonado. Se eu ficar usando fonte de calor. Deixei assim mesmo. Então, agora eu vou fazer o jantar. Aí, eu mostro pra vocês. Depois, quando, né? Tiver tudo pronto. Eu vou mostrando pra vocês. Já tô finalizando o molho. O risoto já tá pronto. A batata já tá pronta. A carne tá pronta. Só finalizar o molho. Colocar tudo no lugar. E aí, a gente vai jantar. Eu não sei nem que hora são. Não sei nem onde tá meu celular. Minha mãe tava aqui na cozinha. A gente tava conversando um pouco. Meu pai e minha avó também já estão aqui. Agora, gente. Só deixar dar uma encorpada nesse molho aqui. E aí, já fica tudo pronto. E aí, já fica tudo pronto. Gente, que noite gostosa. Tomamos alguns vinhos. Comemos doce. Mostrei um pedacinho ali pra vocês de como ficou a mesa. De como foi a sobremesa. Agora, a gente vai fazer o quê? Vai guardar essa louça. Vou colocar na lava-louça. Eu já tinha deixado a lava-louça vazia. Pra isso, né? Então, tá bem tranquilo. Bem facinho. Eu acho... Deixa eu ver que horas são agora. Que eu não tenho nem ideia. 8h16 ainda. Tá bem cedo. Então, agora eu já vou deixar a cozinha toda arrumada. Porque amanhã é dia de café da manhã. E foi isso, gente. A comida ficou... A comida ficou boa? Muito boa. Muito boa? Gustavo, que eu diga. Vamos ver. Vamos perguntar. Ficou boa a comida? Ficou boa. Gente, olha isso. O Gu tá maior que eu. Eu tô, olha. Socorro. Socorro, Deus. Eu tô baixinha. Agora eu vou colocar essa louça na lava-louça. Encerramos a nossa noite por aqui. Gente, uma coisa. Uma observação. Fiz tudo nas panelas da Frigigold, né? As panelas novas. Eu amei cozinhar nessas panelas. Eu amei. A panela fica... Olha isso. Limpíssima. Parece que não fez nada, né? Muito, muito boa mesmo. Já tô ansiosa pra fazer novos pratos, novas comidas aí. Porque eu gostei demais. E é isso. Espero que vocês tenham gostado de passar esse dia aqui com a gente. Não esquece de deixar seu like. Se inscrever no canal se você não for inscrito ainda. E até o próximo vídeo. Tchau!